Boa noite, hoje é dia 2 de junho de 2022 Tô aqui com o João Beleza e a banda Daqui a pouquinho o João vai para o palco Esses garotos aqui, geniais, prodígios Obrigado, obrigado A faixa etária aqui, é, a faixa etária aqui como é que é essa faixa etária? Ó, eu tenho 22, pai do grupo é Iria Pai, mais velho? Eu tenho 28 Pai que é mais velho? Eu sou gasolina, eu sou gasolina Eu sou gasolina, eu sou gasolina, eu sou gasolina de hoje E você tem quantos? 23 e eu tenho 22 Já não tem perigo com... Acabou de ser das fraldas E eu tenho 22 Pois é, então se entrar fiscal aqui não tem problema nenhum Não, não, não O Ministério, como é que chama, da justiça? Infância e adolescência Infância e adolescência, já tá tranquilo? Já cruzados e menores Já pode ficar tranquilo então Hoje não vai dar ruim Hoje não vai dar Vai dar bom demais Então, é a terceira vez, Marcelo? É a terceira vez E por coincidência, numa quinta-feira também Outra quinta-feira, vamos ver se a gente pega agora ou um dia Outra quinta-feira, uma quinta-feira, uma quinta-feira, uma quinta-feira, um sabadão Já estão conquistando Sabadão, não tá conquistando? Vocês ouviram? Vocês ouviram o sabadão? É, vocês ouviram? Aqui tem estrada, né? Tô só vendo a estrada A gente tá honrado demais Vou alargar também as beiradas, não Não, não Fica mais Fica mais É? A gasolina... É, dá Pela sua cabineira, vermelha, pelos raios do sol, lilás Pelo tanto do seu corpo se brilha, pelos raios do sol Apenas apanhei na beira-mar, muita dispostação lunar 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 Música Música A gente tá muito honrado de tocar aqui, aqui é um lugar que tem muita história, né velho? Sim Então assim, tocar aqui é um prazer Ao lado da famosa esquina, ao lado da casa dos Borges, né, que é de onde tudo começou Pega essa energia toda O grande marco da música mineira, né Esse palco todo aí tem uma energia legal, né? Tem muito legal Pouca pressão também Pouca pressão Só assim, né? Só deixa rolar Você foi da primeira vez, depois dos imprevistos de hoje, né? É, ó Hoje foi o dia dos imprevistos, né? É, dos imprevistos Mas tudo deu certo Mas é bom pra gente saber que os imprevistos a gente não pode perder a cabeça Exatamente E a gente sabe lidar com a produção Quanto mais os imprevistos acontecem, mais a gente aprende a ler E a gente aprende, porque eu acho que o segredo é a gente estar atento aos imprevistos Sim E a gente manter a calma, porque eu acho que manter a calma ajuda, você ficar estressado não leva a nada É, só piora as coisas Mas falarem calma Vocês estão com calma daqui a pouco? Eu tô É o primeiro show que eu tô tranquilo É, né? É a primeira vez que eu tô te dando Pergunta aí Você tá parecendo mulher de malandro Toma uma, uma, duas, na terceira, já tá acostumado, vai embora É, acostumado Mas eu sempre sou muito nervoso pra tocar É? Sempre sou muito nervoso Mas agora eu tô de boa, toquei já Já tô mais enturmado aqui, com a casa também Quando diz quebrou a Inex Quebrou a Inex Quebrou o gelo também, então Essa próxima música é meu último lançamento Eu tive o prazer de lançar aqui no Marcos Eu Você me faz sentir alguém Capaz de ir muito mais além Dos meus próprios planos Dos meus pensamentos Você me faz Você me faz Você me faz Você me faz sentir alguém Capaz de ir muito mais além Dos meus próprios planos Dos meus pensamentos Você me faz Quero ser bem mais Quero ser bem mais Que seu amigo Quero ser bem mais Mas, estar sempre contigo em qualquer lugar, tanto faz. Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isso em mim provoca em mim só dor, só que me vejo a luz, tenho ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu, se você insiste... João, eu vou perguntar pra você, cara, tem quantos anos que você já ama a música, porque você transcende no palco, você, a sua banda, seus amigos... É uma pergunta muito difícil de responder, porque eu acho que a música tá comigo desde que eu sou pequeno, eu comecei a fazer aula de violão com 9, aula de canto com 13, mas desde pequeno eu já manifestava gosto pela música, e eu sempre dizia que queria ser músico, assim, Eu vi a gente do meu colégio, assim, que tava indeciso quanto ao que queria fazer na faculdade, eu falava sempre, quero fazer música. Você já sabia desde... Já sabia. Desde a sua adolescência ou desde a sua infância? Ah, desde sempre. Desde sempre. Desde quando você nasceu. É. Isso aí, isso aí. Tá lendo, ó. Eu acho que o meu pensamento do João, muito bem. E agora, vocês também, né? Sim, sim. Então, meu primeiro violão, eu já queria... Já sabia. Mas você começou o seu violão com 10 anos. Olha, eu comecei com 12, depois eu passei com 12, e você? Eu com 10, 10. E o João desde quando era... Eu acho que eu era um vento. Já tocava na barriga da minha mãe. É isso aí. Todo dia o Roberto botava um MPB, assim, ó, pra escutar. Só pra botar. Você nasceu ou sou dos MPB, né? Foi. Exatamente. Desde que meu pai aplicou não só MPB, mas Bossa Nova e MPB. Porque eu acho que é bom discernir as duas coisas, isso. Sim. Dois movimentos bem marcantes, né? É. O fim da Bossa Nova foi o início da MPB. Sim, com certeza. E é o que você mais gosta, né? É o que eu mais sou apaixonado. Só pra dar intensificação. Porque eu acho que é apaixonado. É. É maior. É. Feito em homenagem à Revolta da Chibata. E por conta da... Que era uma letra que no ordinário salve o almirante negro. Por conta da palavra almirante, a letra foi censurada. E o João Bosco e o Edir Blanc colocaram navegante no lugar. A letra foi censurada. Que era uma letra que no ordinário salve o almirante negro. Que era uma letra que no ordinário salve o almirante negro. Deia uma letra que no ordinário salve o almirante negro. E o João Bosco e o Edir Blanc colocaram o almirante negro. E o João Bosco e o Edir Blanc colocaram o almirante negro da Chibata. A letra foi censurada. Tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso. Atenção para o refrão. Atenção menina, você vem. Quantos anos você tem. Agora vamos falar das suas composições Você também compõe Sim Participou do festival É, do festival de música Inclusive abriu a porta para o que está tocando aqui Sim Uma das missões do festival é essa Não precisa chegar na final Seria ter sido bom Mas agradar a Dona Virgínia é bom A minha não É o nosso público Mas olha os frutos que a gente está colhendo aqui Está doido Quer prêmio maior do que esse? Pois é Melhor chegar na final Nem sempre o melhor prêmio é aquele que a gente acha Que de repente tem coisas que a gente ganha de outros lados E que nós vamos só perceber mais para frente Exatamente Então tem paciência Perseverança Não sei As coisas vão acontecer Mas então João, você já fez quantas composições? Olha eu tenho um total de nove ainda Ainda Mas você não para agora de compor né Não 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 Também Sabia É Você sabia que o Márcio Borges com o Rilo Antunes Tem um curso pra Compositores? Não, não sabia. Para letras também. Eles têm um curso, mas eles não estão fazendo esse curso. Ah, que pena. É tipo um curso, foi presencial, eles fizeram aqui no bar umas duas vezes, e depois... Tipo, workshop? Workshop. Eles ensinam também, porque eles são geniais, imagina, tá com eles, não sei o que é isso. Eu vou até dar um toque, quem sabe, no próximo coletital e tudo, a gente... Quando no próximo eu quero ir. Nós queremos, né? É, nós queremos. É interessantíssimo o curso que eles fizeram há mais tempo, junto com a Academia Mineira de Letras. Eles fizeram um convênio com a Academia, e aí eram três dias de curso. E no final todo mundo saia com o ponto. Olha só. Cara, é só o último. Três dias só. Aí sim. Muito interessante, né? Vamos fazer, pô. É, vamos, vamos. Se souber aí... Deixa acontecer, deixa a coisa... Porque eles estão lá, o Márcio está lá, o Mauá, o Murilo está por aqui. E quando eles voltarem, agora já voltou tudo, vamos ver se a gente coloca um desses workshops nos nossos projetos culturais. Nos tento de temer a morte, é preciso estar atento e forte. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, de estrada eu vou. Música 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 Feira Modelo, no vídeo sensual Com a telefonista, se a distância já morreu O meu coração é perto Meu coração é perto Música Não fala na mão Aqui ninguém mais cadará Depois do sol No final será O que eu sei Mas será Tudo demais A harmonia Será terra A dissonância Será terra Será terra E o fim daquele azul Os corpos a corpos vão terminar E não haverá Outro superluar Música 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 Então, então hoje a MPB é o que? Hoje é o Clube da Esquina Hoje é o Clube da Esquina? Que você me pediu Eu não pedi nada, não Fala, não sei, tá vendo? Fala, não sei Fala, não sei Fala, não sei Fala, não sei Fui mais ou menos assim uma É, foi mais ou menos assim Uma soprada no pé da orelha Uma soprada no pé da orelha Ela jogou a ideia, você pegou, né? Aí vamos fazer um show só com os clássicos do Clube da Esquina Música Os Clube de Bruta Nascimento Loborgia, Beto Guedes Toninho Horta Flaventurini Tanto da época sol como na época 14 bis E dos letristas também Fernando Brandes Ronaldo Bássaro Márcio Borges Mas pera aí, você vai ter a autoral sua, né? Você tem que mostrar o seu trabalho Não, também E vai ter uma prévia do próximo lanceamento também Tem esse detalhe Para! Quantas composições hoje suas? Hoje só três Só três Mas já está bom, né? É Ótimo A hora tava cabida, eu gostei. Agora tem mais compositor aqui na sala ou só a nossa menção? Então. Vocês brincam também de compor? Eu explico, eu explico, eu explico. Eu gravei, tipo assim, eu gravei a minha primeira música há um tempo atrás, acho que mês passado. Aí tá pra ser lançado. Só que eu ainda não tenho que conversar melhor com o produtor, ainda não tá sendo sempre. E aprendi só a questão de divulgação, de direito autoral, aí eu vou lançar. Já pronto pro show, já. Também com estipa, pegada de MPB, com composição, é só música ou tem letra também? Não, tem letra. Tem letra também? Com letra? Com letra. É, com letra. Não, aí eu vou fazer um arranjo novo pra nós quatro, né? Porque a música tem teclado, tem bateria complicada, então é tipo assim, é uma coisa que a gente não tem, entendeu? Vai ter que carregar a bateria. É, ó, ó que vai, ó que vai. É. Vai ter que comprar aqueles cantores. Falar nisso, né? Vou falar. Você é o da guitarra. Da guitarra. Baixo. 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 Baixo e violão. Baixo e violão. Aliás, você tava aquecendo, então como é que tá a voz já? A voz já tá aquecida, mas é bom. Vamos ver aí como é que tá o aquecimento aí, Jô. Ó, eu pego um cachimbinho, eu vou, eu, dos diversos aparelhos de treino vocal que eu uso, eu trouxe a, a equipe toda dos aparelhos, a equipe é ótima. Você tem uma indústria, eu gosto muito desse aqui, que é um cachimbinho, e eu, engraçado a história desse cachimbinho, que a primeira vez que eu vi esse cachimbinho, foi quando eu vi um vídeo no Instagram, eu quero ter esse cachimbinho. Eu perguntei meu professor de canto, e ele falou, é ótimo. Aí eu gosto de fazer o cachimbinho. Como é que é que você faz, então? Ó, vou dar uma trélia. Mais ou menos isso. Os tons, aí você vai pegando os tons, né? É. Isso aí. Aí vai deixando a voz mais pronta pra cantar. Ainda tem aquelas técnicas malucas de levar o palato, que quando você leva o palato, você meio que tem uma facilidade maior pra alcançar notas agudas. Olha lá, vai passando a procissão, se arrascando quem nem cobra pelo chão. As pessoas que dela vão passando, acreditando nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, os homens estudando tiram chapéu. Eles se vêm pegando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Os homens estão, e o homens sejam no cais. E vem pra noite e a lua, e abra a solidão. Neste clube a gente sozinha se vê. E pela última vez, a espera um dia, aquela calçada fugindo pra outro lugar. Faça aquilo que você mais gosta. Assim, além de você agradar o público, que é importante, mas cante aquilo que você gosta. Componha aquilo que você gosta. Uma vez eu vi uma frase muito legal de uma série que eu gosto, que é a série do Karate Kid, Cobra Kai. E vocês já sabem o que eu gosto muito. Tem uma frase que o Daniel San conta do seu Miag, que eu achei, foi uma inspiração que diz o seguinte. O homem que trabalha por paixão é mais rico que o homem que trabalha por dinheiro. Você decorou essa frase mesmo. Não, mas essa frase matou a pau mesmo, né? Matou a pau. Matou a pau, isso aí. Mas aí tá certo, hein? Pois é. O dinheiro é consequência, não é o objetivo? O dinheiro é consequência. Se fizer o que você ama, você ama. É, tá no guiando, você não é louro. Verdade. Não é? E vocês, quem quer dizer alguma coisa? Qualquer coisa, diretamente aí. Acho que eu tô com o João mesmo. Só seguindo o seu... É, vamos falar que a gente tá fazendo um trabalho muito bonito aqui. E ficar atento aí nos flagrões do Bar do Museu, que os próximos shows serão divulgados lá, né? E vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, né? É isso. É isso. Ouvindo o que ele nos diz E aprender a lição Que vai além da razão É só olhar o mundo Ouvindo o que ele nos diz E aprender a lição Que vai além da razão Agora tem o Instagram do João também, né? É João Beleza Segue lá, João Beleza Beleza com dois L's porque é sobrenome Oficial Vai ser um prazer ter você como meu seguidor Youtube E no Youtube E no Youtube, isso é isso E no Youtube João Beleza também Segui também no Spotify Ou na sua plataforma de preferência Deezer ou Amazon Music Pra escutar as minhas canções E segui também no TikTok Agora eu tô com essa novidade Agora eu tô com a novidade De postar vídeo no TikTok Então segue lá Curte Compartilha Pra ajudar a aumentar esses seguidores Porque Isso ajuda demais Eu quero só deixar a mensagem agora Eu vou deixar Eu tenho um bom carinho por esses garotos aqui Eu cuido da produção, né? Cultural da casa Eu me sinto madrinha de vocês E se vocês Quando, se não Quando vocês fizerem sucesso Não esqueçam da gente Já a gente não vai esquecer nunca Viu? Porque aqui a gente É Ah, não, não Gosto com ingresso Com prazo, né? Com prazo Com prazo É Mas olha Só fica essa mensagem aí Aqui esse palco É uma das funções Além de perpetuar A memória do Clube da Esquina A gente também dá chance Pra jovens artistas Gente boa Gente que ama a música E gente que quer mostrar o trabalho Que tem Faca no dente, que chama? Pra cantar Pra tocar Pra compor Pra criar Que é o lugar Então vamos pro show? Vamos Vamos pro show Segura na mão Segura na mão de Deus e vai Vambora, gente Vambora Você me faz sentir alguém Capaz de ir muito mais além Dos meus próprios planos Dos meus pensamentos Você me faz Vambora Vambora Obrigado.